Oh, sim, sim, sim Oh, não, não, não Oh, sim, sim, sim Oh, não, não, não Hoje tem sim Amanhã não Hoje tem sim, amanhã não Oh sim, sim, sim Oh não, não, não Hoje tem sim, amanhã não Olha a pisada do Lampião Oh sim, sim, sim Oh não, não, não